Fala rapaziada! Voltei hein? Achei que ia ser preso depois do episódio de estreia. Mas não, então vamos ter mais um desafio TNT essa semana. O tema é filmes teens dos anos 2000. É, a gente vai brincar com a memória afetiva de vocês. Sabe aquele filme que você assistiu mil vezes? Então, hoje é seu dia. Vamos lá! Como esses filmes já passaram trocentas vezes na TV, é bom que vocês acertem tudo. Vamos ver quem são os Ruelos que vieram participar hoje. Karen Jones, do canal Garage de Unicórnio. Campeã mundial de skate. E o outro é o Leo Picou, o nosso Justin Bieber brasileiro. Que cabelinho hein? Oi gente, oi Clóvis, é um prazer estar aqui com você, seu lindo. A gente não está na Lagoa, mas está tudo em casa. Pô Clóvis, estamos juntos, vamos estar aqui nesse quadro juntos. Uma coisa que a gente está hoje, Clóvis, é junto. Vamos nessa. Não estou junto com você não, hein, malandro. Mas eu estou com você, cara. Pode falar. Se eu tenho para onde fugir, sapinho. Antes de começar, eu quero saber o que vocês sabem sobre o tema de hoje. Aonde vocês estavam em 2006? Eu estava, acho que, começando a correr meus primeiros campeonatos de skate. Cara, eu estava fazendo dez anos de idade e abrindo minha primeira empresa. Uau! Dez anos? É, a gente começou cedo. Nossa, o Steve Jobs brasileiro. Muito empresário esse rapaz. Você fala com essa voz aí, acho que é recalque isso, Clóvis. Quantos anos você tem? O que você já fez aí? Faça o currículo. Respeita a minha história, eu nasci lá em Sapopemba. Sabe onde é Sapopemba? Não. Isso mostra muita coisa sobre você. Tem umas pistas de skate lá em Sapopemba. Aí sim, hein, Karen. Andando de skate lá em Sapopemba, lá na minha quebrada. Representou, hein? O desafio TNT funciona assim. Vão ser três provas e quem somar mais pontos vai sair vitorioso. E quem tiver menos vai se ferrar na minha mão. Então abre o olho, porque vai ter castigo. Vamos lá para a primeira prova. E eu já quero derrubar vocês aqui, hein? A primeira prova é tentar acertar a atriz ou o ator. A gente vai dar um hiperzoom numa imagem e vocês tem que adivinhar quem é. Vocês apertam o botão e vai ter o direito de responder quem é a atriz ou o ator. Depois de acertar, vai poder responder qual é o filme, somando 10 pontos. É a Drew Barrymore. Agora, o filme, velho, é aquele que ela fica esquecendo as coisas toda vez que ela acorda, só que eu não sei... Esqueceram de mim. Errado! Mas não é aquele filme que ela fica esquecendo os bagulho? Ela acorda e esqueceu tudo? É com Adam Sandler junto? É quase isso. Qual o nome? É como se fosse a primeira vez. É... Esse filme é muito bonitinho. Eu sempre durmo nele. Os dois ganharam 5 pontos. Próximo! Esse é o Zac Efron. High School Musical. O menino do skate, segura aí. É o cara, ele apertou primeiro. Vai, Léo, responde aí. Tamo junto, pô. É High School Musical. Parabéns! 10 pontos para o empresário. Próximo! Vamos lá. Nossa, esqueci o nome, essa arrombada. Não fala assim dela. Eu não tenho o dia inteiro aqui. Não é aquela... Acho que o filme é um que ela troca de lugar com a mãe, sei lá. Não. Se eu fosse você. Não. É o Tony Ramos. Não. Tipo assim, a gente sabe quem é, mas não lembra o nome. Ninguém pontuou. Alguém revela. Jennifer Garner. E o filme é o De Repente 30. Hora da segunda prova. Prova da trilha sonora. Muito simples isso aqui. Descobrir a música faz parte de qual filme. Vamos nessa. Isso é Simple Plan. Tá correto. E agora o filme, moleque? O filme? O filme é o seu. Eu sei que é Simple Plan. Tá, vai, vai. Eu vou dar uma dica para vocês. Uma família muito grande. 12 é demais. Meu Deus do céu. Esse menino é um gênio. É um gênio da sessão da tarde. Cara, estou... Você não estudava não, né? Só a sessão da tarde. Não, assistia muitos TNT, cara. O dia inteiro, a noite toda. Por isso que a gente está junto, Clóvis. Aí, Karen, dá uma acelerada nisso aí, senão você vai perder, minha filha. Prometo que eu vou dar o meu melhor aqui, Clóvis. Boa, então vamos para a próxima música. Hoje eu sou o suficiente, mas vamos lá. E aí, ninguém vai apertar? Eu... Eu acho que é Colby... Colby Colbert. Colby joga basquete, cara. Não é Colby? Não! Eu não sei. É, o filme é o Diabo Veste Prada. E a mina que canta é a Kate Tunstall. Próxima música. Vamos nessa, hein? Essa aqui é bem juvenil, hein? Meu Deus. Selena Gomez, sei lá. Eu acho que deve ser Demi Lovato. Demi Lovato nem tinha nascido nos anos 2000. Cara, você vai ficar me tratando assim na frente de todo mundo, eu vou te desmascarar e toda a estrutura, tipo, esse fone que não tá ligado a nada. Cara, eu não tô nem aí. Você percebeu que você tá discutindo com um fantoche? Quem é o ridículo aqui? Tem razão. A resposta é Lizzie Maguire. Um sonho de popstar. E quem canta é a Hilary Duff. Caralho, quase acertando, né? Demi Lovato... Eu pensei em falar Hilary Duff. Vamos para a última prova, que hoje será a prova do spoiler. Vocês vão ver uma cena clássica de um filme clássico. E vão ter que tentar descobrir o que acontece depois. Simples, hein? Zena 1. Ah, meu Deus. Adorei essa pulseira. Onde foi que comprou? Ah, minha mãe. Ela fez pra mim. É uma gracinha. Ah, é tão barro. O que é barro? Ah, é uma gíria na Inglaterra. Se você é da África, por que que você é branca? A. Gretchen chama a atenção de Karen dizendo que não se deve perguntar por que uma pessoa é branca. B. Ked explica que seus pais são exploradores e antropólogos, por isso foram morar na África. C. As garotas são interrompidas com o anúncio de venda de doces para a festa de Natal. Eu vou errar? Eu não assisti esse filme. Eu acho que é a B. Mas você errou! Não pode sair por aí perguntando por que as pessoas são brancas. Vamos lá, cena 2. É do filme As Branquelas. Ah, então eu já vi que é safada. Safada. Sabe como dizem? Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. A. Ela fica pé da vida e dá um soco na cara de latrel. B. Surge uma loira numa cadeira de rodas dando oi para o latrel. C. Ela sai correndo, fugindo do latrel. Eu só estou apertando para o Léo apertar. Não, está muito injusto esse programa. Você quer dar uma vitória para a senhora. Eu não sei a resposta! Eu não sei, eu não lembro. Chuta! E vê se chuta certo! Eu vou chutar. Tá bom, eu acho que ela dá um soco na cara dele. Olha, passa uma mulher de cadeira de rodas e dá oizinho. É, Karen, eu estou aqui tentando te ajudar, mas... Olha, eu não vi que você tenta me ajudar. Você errou mais uma! Cadê a ajuda? Infelizmente, o empresário aí acertou. E não estou ganhando ponto, porque você é egoísta. É. Não quer bater sem saber. A resposta certa é a resposta B. Oi, Latrel. Tô ali. Já vou. Me liga depois, já. Tá, vamos lá. Cena 3 e última. Bem, Léo, aparentemente a direção quer te derrubar. Então eles acabaram de falar que vale 30 pontos. Se a Karen acertar, ela vai te passar e você vai perder. Eu confio no meu taco, vai. Então vamos lá. Vamos soltar a cena. Vogo... Verdes. Muito bem. O que vamos fazer é... Gente, vamos prestar atenção. Por favor, sentem-se. Última rodada. A. Edward não aguenta a aproximação de Bella e sai correndo da sala de aula, como se tivesse visto uma cabeça de alho. B. Edward e Bella começam a conversar pela primeira vez. C. Bella acha que está com o desodorante vencido e Edward fica olhando para ela com cara de psicopata doido. Você falou essa do desodorante só porque eu cheguei aqui fedendo, foi isso? Exatamente, chegou podre. Cheguei podre, cheguei podre mesmo. Eu tive que te emprestar o desodorante. O Léo me emprestou o desodorante. Mas não adiantou. Só que eu fiz uma coisa que não devia ter feito, que foi passar por cima do que já estava fedendo, né? Então tinha que ter lavado. Sério, Léo? Por isso que o estúdio está sacatinho agora. Não, agora está cheiroso, está cheiroso. Mas aí, agora eu estou cheirosa. No caso, isso não aconteceu no filme, porque o que acontece é que o Léo... O Léo... O crepúsculo lá, o Eduardo, ele levanta e sai fora e não volta por uma semana para a escola. Menina, você é péssima! Você errou! A gente está aqui conspirando a seu favor e você me erra. Ele não levanta e sai fora? A resposta certa é a C. Desodorante, mano, você está louco? Exatamente. É verdade. Dá play aí para ele. Prova para ela. Cada um pega o seu material. Boa. Muito cuidado agora. Vamos lá. O livro é da página C. Olha, é verdade mesmo. Achei que era zoeira. Eu não achei esse filme também. Parabéns, hein, Roberto, junto com o YouTube. Você ganhou. Bom, Clóvis, eu tentei fazer uma aliança com você logo no começo. Falei que a gente estava junto, você não quis se unir a mim. Mas é assim, cara... Um verdadeiro campeão nunca será derrubado, cara. Ninguém tira a coroa desse rei. Eu não queria que esse moleque vencesse. Eu não ajudei muito, Clóvis. É, não ajudou mesmo, cara. É, mas eu sou uma boa perdedora. Sou uma boa ganhadora. Eu sou uma boa perdedora. Tem que saber jogar o jogo. Às vezes a gente perde, a gente ganha, né? Castigo, castigo, castigo. Meu momento favorito desse programa. Seguinte, Roberto Jus. Você vai poder marcar a cara da perdedora. Ó, se liga. Tem duas caixas aí na tua frente, tá vendo? Numa tem maquiagem e a outra tem parte do corpo. Tira aí um papel de cada uma e vamos ver onde você vai marcar a cara da Karen Jones. Vamos lá. Vou tirar o primeiro aqui. Boca. Boca. Horrível. Ah, legal. Ah, batom na boca. A parada está completamente... Vocês estão de complô. Batom na boca. Legal, vamos lá. Mas olha a cor desse batom. Vamos lá. Isso é um castigo, velho. Eu vou passar. Passou com rosa, choque, pinto de cachorro. Desse é o castigo. Está efeito batom. Sai na rua. Tem alguma coisa no contrato aí, então tem que ficar durante tanto tempo com esse batom. Ah, ai, ai. Pô, eu estou passando bonitinho. Caramba, eu sou bom nisso, cara. Estou vendo. Estou fazendo o castigo no queixo. Ah, ficou legal. Vai lá, mais um sorteio. Ela está muito básica. Não, 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 não. Ei, ei, que zona é essa do meu estúdio? Vai lá, mais um, mais um, mais um, vai, vai. Nariz. Já foi, já passou no nariz. Rímel no nariz. Eu imaginei que ia sair tipo rímel na boca. Isso aqui é rímel? Não. Ah, eu quero ser legal com você. Parabéns aí por fazer um jogo que a pessoa que ganha não ganha nada. É. Só que perde e se fode. É. Sabe que eu ganhando eu perdi, né? Porque eu estou prejudicando ela, a imagem dela. Eu não sei, Clóvis. Eu não sei onde você quer chegar com essas ideias, com esses pensamentos. Tchau, gente. Eu tentei dar um beijinho nele aqui, né? Mas vocês viram que só no braço, ele ficou com medo. Então é isso aí, rapaziada. Está acabando mais um desafio TNT. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e também deixar aqui um comentariozinho falando sobre quem você quer ver aqui no programa. Quem sabe eu não alopro o seu digital influencer aqui. Tchau.